E para quem está em Porto Alegre durante os meses de verão, uma das atrações culturais aqui na capital são os projetos, os shows que acontecem lá no Santander Cultural. E eu converso agora com o Carlos Branco, ele que é responsável pela área musical do Santander Cultural aqui de Porto Alegre e também de Recife, há 11 anos. Tudo bem, Branco? Tudo bem, tudo bem. Tudo legal. Poxa, 11 anos de trabalho, né? Já dá para contar uma história aí. É verdade. Vários artistas importantes, tantos nacionais como internacionais, já passaram pelo palco do Santander. Para citar um deles, o Jorge Drexler, antes de ganhar o Oscar, esteve em Porto Alegre em dezembro e recebeu o Oscar em fevereiro. Foi um dos artistas que esteve aqui no projeto. Vários, Arthur Linsen, vários nomes internacionais. Então, é um projeto que existe há 11 anos com oficinas e shows, né? Sempre aos sábados e domingos aqui em Porto Alegre, né? E já faz parte da tradição cultural da cidade. Pois é, uma programação, inclusive, que tem um preço sempre acessível, né? Muitos desses espetáculos e projetos são com a entrada franca também. Também, várias oficinas. Nós temos uma oficina de chorinho e choro e samba no Santander, que é, talvez, junto com a Escola Portátil do Rio de Janeiro, sejam as duas com maior tempo de atividades, né? É uma oficina que já revelou vários nomes importantes do choro para o Brasil, assim, vários jovens, né? E também tem uma programação todos os sábados, há 10 anos já essa oficina ocorre aos sábados no Santander Cultural, né? Tem workshops com músicos que vêm para o projeto, né? E os shows têm entrada a 10 reais, né? Muito acessível, assim, né? E esse ano, então, os shows já começaram, né? Já começaram. Na próxima quarta-feira, agora será o terceiro show, né? O terceiro show é o Marmota Jazz. A programação de verão, ela tem uma característica um pouco diferente do restante do ano, né? Parte da programação é feita em conjunto com o cinema. Então, são trilhas de filmes, né? São artistas que fizeram trilhas para determinados filmes, ou então artistas que têm uma vinculação com determinado documentário, né? Por exemplo, nós iniciamos a programação no dia 15 com a Suzana Salles, né? Que era cantora da Isca de Polícia e do Arrigo Bardabé, da banda do Arrigo Bardabé. E ela fez um show onde ela retratou a vanguarda paulista, né? Em função da apresentação do documentário Líria Paulistana, né? E a vanguarda paulista que está em cartaz no Santander Cultural. A gente está vendo imagens do show da semana passada. Isso, Lourenço Thompson. Esse show não é vinculado ao cinema. Esse é um grande artista, um grande cantor de blues americano, né? De Chicago. Um show maravilhoso, assim. Um artista importante no cenário do blues de Chicago, né? Então, foi o segundo show da programação, né? Agora, o terceiro show é a Marmota Jazz, que nós resolvemos convidar o grupo para se apresentar na programação em função da importância que a música instrumental... Vários grupos que surgiram de música instrumental aqui no Rio Grande do Sul, né? Focados no jazz e no rock. Então, nós convidamos a Marmota Jazz para representar esses grupos que estão em atividade agora no Rio Grande do Sul, né? Que é um movimento que vem crescendo bastante aqui em Porto Alegre, né? De grupos de música instrumental aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas, Branco, como é que... Como vocês fazem essas conexões, né? Entre Porto Alegre e Argentina, Porto Alegre e Uruguai, Porto Alegre e Estados Unidos? Estados Unidos. Nós já trouxemos artistas, assim, de praticamente todos os continentes, assim, para se apresentar no Santander, né? No Santander Cultural. Muitas pessoas procuram a nós, né? A Branco Produções, para se apresentar no Santander Cultural. Muitos produtores de todo o Brasil, da América Latina e até de outros países, países também entram em contato quando tem artistas vindo para a América do Sul, ou vindo para o Brasil, para outros estados brasileiros, né? E nós também vamos garimpando, né? Artistas, assim, vamos vendo o que está surgindo em todo o mundo, aqui no Brasil e em outras partes do mundo. E vamos convidando artistas para se apresentar também no Santander Cultural, né? Tem também a programação de cinema do Santander Cultural, né? Que está acontecendo, vinculada a essa programação. A programação de música. Por exemplo, o primeiro show de fevereiro é com a Tropical Lips, que é um grupo onde está o Rossano Snell. O Rossano é um dos integrantes da Tropical e fez a trilha do filme A Novela das Oito, que vai estar em cartaz no Santander Cultural. Está em cartaz no Santander Cultural. E eles fazem um... O grupo faz uma mistura, assim, de uma new wave com um rock soft, assim, que é bem interessante, assim, eles não são tão conhecidos ainda, mas tem um trabalho importante em trilhas e no cinema brasileiro, assim, né? Aí no dia 12 continua com a Ari Borger, que é um pianista de blues maravilhoso. Nunca veio a Porto Alegre, né? Um pianista paulista de blues, né? Trabalha com blues instrumental, né? Naquela linha dos grandes pianistas, Johnny Johnson e outros grandes pianistas de blues americanos. E encerra com um show muito interessante, que é o Marcos e a Karina Souza. Eles são filhos do Chico Mário, que era um compositor, né? E o Chico Mário era irmão do Betinho e do Enfio. E está em cartaz o filme Três Irmãos de Sangue, né? Que os três morreram de AIDS, né? No início da AIDS, assim. E o próprio filho, o Marcos, produziu esse filme sobre eles, né? E o filme está em cartaz no Santander Cultural. E eles vão apresentar um espetáculo que eles fizeram em cima desse tema, né? Legal. Branco, obrigadão pela tua participação aqui. O Santander Cultural fica ali no Centro Cultural de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. E agora, artes visuais. Duas artistas gaúchas, amigas, e que têm um nome em comum, são o tema da exposição Alice, que está em cartaz lá no Museu da URGS. Alice Brigman e Alice Soares foram amigas e colegas de profissão por mais de 50 anos. Suas obras, focadas no tema feminino e suas vidas, são o tema de uma exposição montada por alunos de museologia da URGS. Fomos em arquivos, buscamos fichas delas, conversamos com conhecidos, com amigos, tudo para ter essa aura das Alice, para ver o quão era importante isso, né? E a decisão da turma foi unânime, tanto pela beleza do trabalho delas, quanto pelo engajamento, né? Tudo que a gente teve em ver com elas, tanto a Alice Soares, que trabalhou muito no Instituto de Artes, né? A gente viu ela muito dedicada enquanto isso, a gente também via muito a dedicação da Alice Brigman, que era totalmente voltada para as artes, né? Então, elas têm esse diferencial de serem uma das primeiras a se destacarem nesse ambiente tão fechado que era na época delas, né? Então, a gente propôs essa exposição em homenagem também a elas, né? Geralmente, a professora dizia, ah, vamos trabalhar com um tema tal, memória, lendas. E aí eles discutiam isso e aí pensavam a exposição, iam atrás do acervo para fazer uma curadoria. Nesse caso foi o contrário, a professora propôs que eles examinassem um acervo já existente e tinham vários à disposição e eles acabaram escolhendo o das Alice's, que da nossa parte era importante que acontecesse uma exposição também. Então, casou bem a parceria, porque para nós era importante, porque esse acervo, quando foi doado do Ateliê das Duas Alice para a URGS, uma das exigências era que acontecesse uma exposição que reproduzisse o Ateliê das Duas. E aí, então, casou a experiência dos alunos, que foi excelente, e a nossa missão, que era dar visibilidade para esse acervo. A mostra contém prêmios, catálogos e telas selecionadas de diversas épocas. Em 1949, as duas artistas realizaram uma exposição conjunta e a partir dali iniciaram uma parceria que duraria mais de 40 anos, dividindo o ateliê. Parte daquele espaço, que ficava na rua Riachuelo, no centro da capital, foi reproduzido aqui com objetos originais. O visitante que entra, ele vai ter a sensação de que ele está vivendo junto com elas, transpassando a vida junto com elas, né? Vai ver os estudos de desenhos delas, vai chegar no ateliê, vai olhar, vai tentar entender o porquê que elas trabalhavam daquele jeito. Nós temos os quadros nos cavaletes também, né? Que foi uma opção da turma para fazer. E aí, quando ele vier para cá, ele vai ver frases, que todas essas frases são da Alice Soares, que nós fizemos esse repórter eletrônico, para ele poder captar que ele não está entrando numa exposição, mas ele está entrando numa exposição em que se traz a memória e que a pessoa também possa estar ali, né? A experiência no espaço expositivo vai além da visão. Um projeto educativo com jogos e acessibilidade, através de obras táteis, proporciona mais interação ao público. Aí, no caso dessa aqui, foi feito, foram os alunos, né? Do curso que fizeram, nós não mandamos fazer, nós queríamos ter esse exercício. Então, nós fizemos essa aqui de acordo com essa, né? Então, foram os mais diversos materiais. Então, a lã, né? O tecido, aqui uma massa. Isso aqui são placas de... bem por baixo são placas de MDF, que deram o contorno final da obra. E, por cima, foi feito com a ajuda da artista plástica, que é a esposa do nosso colega, que nos ajudou também, né? Claro que nós não conseguiríamos, sem a ajuda de um profissional, para chegar a um trabalho tão rico em detalhes, né? E, neste ano de 2014, o Museu da URGS faz 30 anos e prepara uma exposição comemorativa. Completam-se também 80 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A proposta é mostrar esta história em paralelo ao desenvolvimento da cidade de Porto Alegre. Mais informações no site do museu, que você vê agora na tela. Bem, e o Estação Cultura fica por aqui. Tchau, até a próxima edição. E você fica com imagens de Lourenço Thompson, que fez parte, fechou, na última quarta-feira, lá no Santander Cultural. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.